A partir de hoje, eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Hã? Parabéns, graça. Parabéns. É, parabéns. Não dá, não. Só tem esse aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo! Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá enchendo sal, tá vendo? E outra coisa, diante, 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 eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai? Ô, mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É o que eu tenho no meu dente. Eu falei, ah, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso na boca. Claro, pra falar merda. Como é que é, Marraia? Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Balinha de Gude? É? Com a Roberta Pochettão? Alô? Ou é com a Jussara Dedo de ET? Quem é DGT? Tá acertando sempre minha casa. Mãe, mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, nananina não, minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mãe, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Tu paga tuas contas, putinha. Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar sua boquinha. Porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral suzando o nome da família. Como é que é, Maicon? Tu tá achando que tu tá falando com quem? Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito feio o que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Galera aqui, vou te falar um negócio que tu levar pra tua vida, tá? Malandra mesmo é o canguru que já nasceu com a Bolsa Família. Boa, mãe. Olha aqui, é o seguinte, agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a sexta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça. Presta atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Que curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presentes pra Maicon e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e ó... Mãe, para! Calma, mãe. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado, porque não desenvolveu. Deixa eu ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa! Doida pra ter um pinto orgânico tem que se contentar com pinto mecânico, né amor? Parou, amor. Parou, amor. Parou, amor. Parou. Calma, amor. Parou. Parou. O que é essa porra de bumerangue? Respira. A bicha agora é cassiação e que tem medo. Porra! Qual é o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso mecânico. Mãe, nunca tenho. O eletricista, fisioterapeia... Safada. Não tô achando graça. Olha aqui. Também não tô achando graça, tá? Vambora ajudar na sexta antes que a cliente chega. Vambora. Tá, o que que você falou que tinha na sexta? Eu falei que tinha ovo, laranja, couve. Mãe, por amor de Deus, a gente não temo nenhum desses ingredientes aqui em casa. Pobre tem tudo porque ele tem criatividade. Tá bom? Gente, o que que ela vai fazer? Eu não sei o que que você vai fazer, mãe. Olha, isso aqui a gente vai coisar, olha aqui. A senhora vai pintar o ovo de codorna de branco? Não, eu não. Ah, bom. Vocês. Olha aqui, eu quero saber o que tu vai fazer com a couve e manteiga que não tem aqui. Ali, aquela folha ali que eu comprei lá no Mercadão. Mãe, isso aqui? É, é. Meu Deus do céu, é de plástico. A cliente pode passar mal se você botar esse negócio na boca. Tu vive colocando plástico na boca. Porque é importante a prevenção. Vem, Michael, vamos produzir, vamos produzir. Vambora, gente, vamos produzir. Só que vocês vão ter um bocado, já que eu dá rumo lá atrás. Cunhada. Ih, meu Deus. Batem a porta. Batem a porta. Quem é? O senhor não ouviu? O senhor não ouve? O ovo? Ajusta o aparelho. Gente, mas ouve aqui no ovo, pelo amor de Deus. Eu paro a senhora. A gente não temo laranjas. Dá um jeito. Inventa. Criatividade. A mamãe já produziu alguns. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vai, faz a posição do verão. Graça. Graça. Qual licença? Qual licença? Tudo bom? Qual licença, gente? Aleluia. Tudo bom? Oi. Como vai? Ah, tá. Oi, gente. Tudo bom? A gente tava aqui fazendo só a sexta, viu, moça? Fica à vontade. Aqui a gente trabalha em família, viu? A Sarah, ela abre o buraco. Aí o Maico dá a sementinha. A Marraia roça a enxada e a Brite espanta a praga. Marraia, não é? Marraia. Entendi, entendi tudo. Prontinho aqui. Ah, obrigada. Tem que pagar antes. Ah, não. É claro, né? Que a gente tem que... Olha, tá aqui. Sexta cara essa, hein? Parece um sábado. Ó, aqui tá a sexta, tá? Pode ir embora. Deixa eu dar uma conferida primeiro. Deixa eu conferir. Gente, o que é isso? Olha o tamanho desse ovo, pelo amor de Deus. Meu ovinho é pequeno e é gostoso. Tá vendo? Espera aqui. Sai para a assada. Cala, sai para o bichinho. Ela é incontrolável na questão sexual. O que que acontece? Eu vou te explicar a coisa do ovo. O ovo é uma situação bem triste. Aqui a nossa galinha, ela tem um problema. Olha, eu não gosto de mentir porque eu acho que é coisa de Deus. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. A galinha, ela é uma galinha orgônica. Então, ela é criada solta. Só que, às vezes, o quê? Prende o intestino. Aí, eu vi, ela tava num cantinho assim. Quer dizer... Quando saiu, saiu esse ovinho. Eu respeitei. Espera, só um minutinho. Isso aqui, gente, o que que é isso? É um leque? Isso não é couve. Olha aqui, tá brilhando muito. Parece de plástico. Isso é couve-manteiga. É. Manteiga mineral. Couve-manteiga, sei. Ah, olha aqui. Eu pedi laranja e isto é pera? É laranja pera. Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Não, se quebrar minha mesa, vai comprar outra. Eu quero meu dinheiro de volta, senhora. Eu vou te dar. Não vou te dar. Se este está aqui. Se não está seu agrado, o problema é teu. Graças a Deus. Revolve o dinheiro dela. Não vou te envolver. A senhora é muito equivocada. Não é? Muito equivocada. O que que é? Você falou o quê? Equivocada. Eu devia ter falado isso. Quem tem equivocada? É. Tu no meio desse sol de 78 graus numa favela com uma cachecol. Ah, bicha. Problema de voz. É, problema de voz. Eu sei que eu quero. Eu vou trazer a vigilância sanitária nessa casa. Pra quem tu quiser. Vai presa. Eu vou trazer. Vocês estão. Eu vou voltar aqui. Porque Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Eu quero que cerveja mesmo. Falta de respeito. Mãe, pelo amor de Deus. Ah, não é maluco. Tô comendo agora. Já imaginou algemada? Eu não consigo pensar. Qual que é o problema, então, algemada? Tem uma coleção de algemas dentro do quarto com problema? É diferente. Agora nós vai treinar o sotaque, senhor. Ah! Hallelujah! Trai minha mãe. É estranhante. Oh! 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 Jesus Cristo! De Deus! Amor de Deus. Amor de Deus. Eu vou fazer a chamada, filho. Tá bom. Tá bom. Sarajane. Sarajane? Ô, mãe, não sabe mais falar meu nome? É que eu tô fazendo com sotaque. Ah! E eu já fiz cabocla. Uai, que você já fez novela? Não, cão. É que eu tinha mediunidade e eu vinha com a cabocla. Agora vocês, cada um vai fazer a parte de vocês, fazer a parte. Então, então, eu vou pegar na enxada. Se depender do teu namorado, vai ser o Machadinho. É! 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 E você entende de roça, uai? Eu entende de roça, roça! Ah! Já eu que iria estar correndo assim, ó, em volta dos canaviários com meus cabelos no vento! Ah! Mas você não faz isso não, filha. Senão é te confundir com espantalho! Ah! 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 Oxe, mãe, ó! Oxe! 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 Dá licença, dá licença! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, senhor! Vigilância sanitária! Ária! Ária! Pela saúde do cidadão! Eu estou aqui porque eu tenho uma denúncia dessa senhora que tá dizendo que vocês aqui estão vendendo produto orgânico falso! Essa senhora é quem, Oxe? A mulher que foi enganada! Que é uma delícia! Que é uma delícia! Ai, deliciosa! Mas também com uma cara dessa é um marido falso mesmo! Oi! Oi! Tudo bom, amor? Oi! Tudo bom, meu amor? Você sabe, querida, que eu estou cansada de levar chifre por trás, viu? Mas eu acho que faz parte da vida mesmo, né? Eles estão disfarçando esse sotaque! Eles estão mentindo, fingindo! Ah, é que a gente não tá fingindo não, dona moça! Pelo amor de Deus, a gente veio tudo lá do interior! É! Aliás, a senhora não quer conhecer o meu interior! Amém? Não, minha senhora, eu não quero ver interior de ninguém! O que eu quero ver são os produtos que vocês vendem, que anunciaram aqui na internet! Cadê os produtos que vocês vendem? Eu vou mostrar pra você, seu barriga! É... Daqui nós temos as maçãs! As maçãs é limpinha, limpinha! Não! Tô aqui nessa maçã! Você não coloca essa maçã na sua boca! Não, sem rosada, afia! Porque esse daqui é uma maçã sem um agrotólico! É nenhum! Sem um... É limpinha, limpinha! Igual minha chuvaca! Limpinha! Limpinha! Pode comer, sem susto! Oi, a senhora chamou! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Eu acho que sem susto não vai rolar, não, hein? Não tem problema, que eu vou usar aqui a nossa demonstradora, que é a própria Britney Spears! Ó! Bota repara ali! Coma! Mas... Lascou! Pô, moleque, a senhora não lavou a maçã! Isso! E aí? Vai ter um alarme? Vai ter uma verme? E eu vou ficar caganeiro? Vou me cagar aqui tudo? Não é! Se caga... Vai! Coma! Cala a boca, vai! Misericórdia! Pela cara dessa garota, essa maçã tá podre! Essa maçã tá podre! Não! O que tá podre é a cara! Tadinha, né? E os produtos que a senhora colocou na internet, cadê? Pois é, pois é! Pois é! Porque tem muito produto anunciado nesse site aqui, eu não estou vendo nada! Vamos começar a conferir? Vamos lá! Vamos começar, Lara! Confira! Avelã! Cadê a velã? Avelã amanhã! Avelã! Cadê a velã? As velãs? As velãs! Tá aí! Malface roxa! Eita! Que molequei agulha na outra roxa, mas daqui a pouco fica! A face roxa! Gente, isso é um absurdo! É um absurdo, mas deixa que quanto maior a gracinha, maior a multa! Vamos lá! Manga rosa! Aqui! Só com dois! Tem uma aqui também, senhor! Essa daqui ainda é carotinha! Oh! Quer ver? Vocês são muito engraçados! Obrigada! Mas... A senhora vai ver o tamanho do abacaxi, que a senhora vai ter que descascar debaixo, tá? O tamanho da multa! Vamos embora! Vai pra porra! Deixa estar, deixa estar! Vai pra porra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai daqui! Vai embora! Vamos lá! Aluga-se em um barracão Pelo preço de um castelo Cada chave é um barão Na bilhão, cada bilhão Fica olhando cada lugar Que isso? Não tá vendo que é minha maretinha de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem É viagem que é pro nosso lar? Que é pra tu tá bonita só reencarnando Ai! Eu faço a cara! Pega! 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 Você tá pegando o bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Jura, Brinche? É, jura Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir Quer ter um biquíni? Então o biquíni fica grande em mim? Grande em você? Você é maluca! Aquela sua boca! Vamos parar! Vamos parar, porra! Que a porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa daqui a pouco tá chegando Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor Eu não posso perder o último capítulo da novela, hein? Nem eu Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo Tem sim que porque eu não perco o último capítulo da novela Não sei porque também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda É aquelas moleque, elas vai, ela é arcada, elas vai, elas é engravida Elas vai, elas é volta magra Parece minha vida É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra Desculpa jogar essa realidade pra tua... Nossa, mãe! E aí, ó Desculpa Não, desculpa Eu tô muito culpada Você sabe que eu engordei depois que eu te pari, né? Desgosto Desgosto É, sinceramente Tô pronto, tô pronto Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui Ué, minhas cuecas, minhas bolas Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó Na coxa Para! O que, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A Crécia tá falando que na época ela já jogou handball É, só bola, 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 bola Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando embolada Fica O que é? Liga com a mamãe Pega a atenção, filha Faz favor É, te ligar lá pro número da casa que nós alugou Que eu te passei por WhatsApp Liga lá Liga aí E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Tá deixando ouvir, mãe Tá aqui Deu número inexistente Meu Deus Inexistente Mãe, será que eu... O que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei a Geralda falar 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha Mãe O lance do golpe da casa falsa na internet Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe Mãe 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 A casa tem existe, a casa existe, agora que eu me lembrei A casa tinha fotos na internet, ela existe Liga Tem que ser esperta, nem tudo que tá aí na internet é real É verdade, porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só Estamos aqui discutindo inutilmente isso É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir Boa, boa Nossa, calma Vamos fazer isso Vamos fazer isso Eu ia falar junto com o coisa Tá junto com o negócio Tava, tava, tava Já botei aqui O que que houve? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa A notícia boa é que o endereço existe Ai, que bom É um lugar calmo, tranquilo Ai, gente É o que eu preciso A notícia ruim é que... Tá todo mundo morto É que o endereço é no cemitério Você caiu no golpe, brother Meu Deus, até os mortos tá dando golpe Que os mortos? Para Mãe, calma Fala com isso Que os mortos, brother? Os mortos, não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço Não, não dá Não entende Meu Deus, meu Deus Que mãe Ela não entendeu ainda Ela não entendeu Ela tá num só Surto É surto Calma Meu Deus Eu fui ludibriada Foi Meu Deus E agora, cara Eles levaram os últimos dinheiros que eu tinha Calma, mãezinha Calma, mãezinha Pocando só Pelo menos você alugou a casa o dinheiro Você vai conseguir isso E recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência Obrigada Ela alugou a casa E a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Aí não tinha pensado aí Essa parte Você não pensou Ele não pensa Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não Como não, Marraia? Não dá, Marraia Como não, Marraia? Como que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei Agora que eu aluguei pros coroa Eles já pagaram o dinheiro Agora mais do que nunca Eu vou precisar desse dinheiro Oh, meu Deus, Oxóssi Oh, mãe, pelo amor de Deus Onde é que a gente vamos dormir? Eu sei Tive uma ideia Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da? De quem, Sara? Da Geralda Não, Sara Não, Sara Sim, sim Deve ser o casal E agora, mãe Eu não vou sair de casa Nem eu Nem eu Nem eu vou sair de casa também Calma, calma Eu tenho uma ideia Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia Eu tenho um plano Para logo, qual é que você é? Me compramos A gente vai se esconder, pô Ah, nossa Caramba, que ideia, né? Que plano legal Mas é Você é muito inteligente Tá de parabéns Tudo parabéns Tudo parabéns Tudo parabéns Tudo parabéns Tudo para... Pará, pará, pará Não é hora de dançar Pabllo Vittar, porra Vai Correria, correria Tá na mata Vai correria 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 Mãe 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 Tô com medo Eu vou ficar aqui Ai, mãe Beijo, vem aqui Opa, por favor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Entra Encoixa aqui Encoixa na mesa Fica aqui perto Tudo bom? Tchau, meus filhos Tudo bom Oi Oi Mas a casa é bem maior do que eu imaginei Ai, é que a senhora assim, garacate Que a senhora tá orando aqui Que a senhora for nos quatro A senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho Não cabe uma beirinha Calma tua boca Ih, gente Calma a boquinha Senão tua bunda vai ficar tiquitinha Porque eu vou feitar o chinelo E vocês têm banheira? Tem? Temos sais de banho Temos sais Sal grosso? É, sal grosso Porque se serve pra chuleta Ou se serve pra picanha Fica velha E a banheira? A banheira é essa daqui Você quer ver? Porra boa na tua cara Nossa, mãe Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa É, claro, claro O capim do outro é sempre mais verde que o nosso O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa Ai, eu adorei Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa Ainda paga pra ficar aqui, gente Ô Sara, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro Eu entendi Eu não tô entendendo Não, eu não entendi Eu não entendi O problema não é a sua boca Ô Michael, Sara Se entrar e sair É porque entrou e sair Entrou e sair Entrou e sair Entrou e sair e gerou bebê Porque se não foi bebê, foi ventre Se foi ventre, tem luz Se foi luz Então fez as Porque é isso que... Entende, mãe Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Não, não são mais palavras Eu sigo ele no Insta Ô profeta Vem cá rapidinho Só uma perguntinha básica A gente vamos dormir aonde? Eu não sei Isso eu não resolvi ainda Mas fica tranquila que vai dar tudo certo Toda vez que você falou isso Na nossa vida Você compra uma privada Com descarga pra cachorro É verdade Claro, ó Como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Rickma tem? Porra, mãe A Ana Rickma, primeiro, tá? Ela é rica e linda Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba Mas temos uma cadela, né? Nossa A senhora é minha mãe É, isso mesmo Pediu? Eu sinto o Pasquena, que fila da Chewbacca Olha, eu vou te falar Me deu até vontade de ir ao banheiro Ei, banheiro eu não tinha pensado Não tem banheiro orgânico, não Não sei o que vai fazer Se quiser pode vir aqui Dez reais pro número um Ah, parou Para o número dois Quinze Não tem problema não Eu vou conseguir quinze real, tá? Eu vou no teu banheiro Mas eu vou comer bastante mamão com chia Que eu vou dar aquela descarregada gostosa Pra entupir mesmo, vaca Ué Sarinha minha preta Se você quiser eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você Pô, bate Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo eu sei bem onde você quer colocar essa chave E terceiro eu prefiro fazer nas calças Toma E se tu quiser a gente vai sem calça A gente vai sem calça Eu dou até uma riada aqui se tu quiser Não, não, não Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, brother Pra mim, pra Sara, isso é suave Eu acho até melhor Ai, que eu nunca dormi num duro, gente Não tá perdendo nada Ah, tá perdendo sim Nossa, o moci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde Tchau, vai Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? Tchau É, vai começar já, já É verdade, viado Viado, a gente tá sem televisão, viado Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe Geralda, você tá tão linda, viado Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa Olha, viado Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita, obrigado Vamos, vamos, vamos Nem pagando, querida Você falou que não queria nada que viesse de mim, tu falou como? A novela não vem de tu, vem da Globo É Mas a TV é minha, fui eu que comprei Não tem problema não, aproveita, amor, compra um capacete Pra que capacete? Pra isso aqui, ô pavão Porra Peraí Porra Porra Peraí Porra Meu Deus, porra 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 Quase que eu parti pra cima dele pensando que era Geralda, porra Olha só, por quê que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver então, não vou resolver isso aqui, mas jovem Vai Vem, vem, vem Vila pra você isso aí Oi, ô homens Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve estar maravilhoso. Então, eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, brother. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vem com a Thay na coxa. 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 Vem que já acabou o Laus e Joga. Acabou o cara que tá reprisando. Vai começar a malhação. Depois de malhação, a novela. Vai lá pra porta. Vai lá pra tomar cota. Pra fazer o quê? Pra tomar cota dos velhos. Pra ver se eles vêm. Oh, mãe, não vou tomar cota não, porque eu também quero ver a novela. Meu engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É. Só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, eu vou ao banheiro. Vai lá no banheiro, vai fazer o quê? Vai, vai, vai. Vou botar a minha máquina de churros pra funcionar. Ai! Que horror. Ai, que nojenta. A série é porca. Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí, tá tomando quanta? Vem com a moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus. O que foi? Jesus. Que que é? Eles tão vindo. Ai, porra. Calma, tu falou que tava tomando conta, meu Deus. Ih, o tarro, cara. Foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai se esconder, porque eu não quero ir pra prisão. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão eu tô de saco cheio já. Tu não foi presa? Prisão de ventre. Amarraia, porra. Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que tacar ali. Pelo amor de Deus! Vamos se esconder. Vamos se esconder. Vamos se esconder em algum lugar. O que que tu me sugere, mãe? Aqui, aqui, aqui. Sai, sai, sai. Sai o que que me sobrou. Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara. Que merda! Ué! Ô, meu querido. Você deixou a TV ligada? Não, não, não. Eu deixei. Eu tô tá ligado no 220. Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha aí. Não ouvi. Desligou, desligou. Você tá com fome? Não, não, não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz. Você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O quê? O quê? O quê da minha mãe? Não, não. Exatamente. Olha aí. Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas que isso é crime. Ah, mas eu vou, eu vou processar vocês. Calma, calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido que sabe como é. O que é isso? Não, a gente se envolve. Não dá merda nenhuma. Só dá trabalho. Eu não posso dizer isso. Calma, calma. Calma, calma. Só isso? Só isso? Claro. E ajudando moral? Eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. Que isso? Mãe? Que isso? Por favor. Falta de respeito não. Falta de respeito não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então você me dá. Me doido aqui. É o dinheiro. Peraí, peraí. Pega aqui também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já que você viu uma coisa dessa? Já que você viu? Foi roubado. Já vai aqui. Pega, pega, pega. O que é isso? Olha o pai dos velhos malucos que eu também sentia maluca. Foi roubado. Tá errado isso, mãe? A gente não podia ter feito isso. Ai, a gente volta de respeito com... Nossa. O que a gente vai fazer agora, dona Gara? Agora a gente tá mais pobre do que nunca. Então a gente tá morto. Não, a gente tamo morto e com a ficha suja na polícia. Gente, pelo amor de Deus, o que falta ainda é a gente perder. Meu Deus, a novela. Mãe, a novela. Meu Deus, a novela. Meu Deus, a novela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. A gente não pode perder essa novela, não, cara. Não pode perder, porque olha, pobre perde dignidade, mas não perde o último capítulo. Essa é verdade. Não, não, não. Gente, eu vou falar. Olha, não posso reclamar da vida, não. Não posso, porque eu tenho pedra no rim, eu tenho zizículo, eu tenho hernia, eu tenho disco. Mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho é a melhor coisa no mundo, entendeu? Nós? Não, mas é TV de LCD. Nós? Não, não tem desvio. Olha aqui. É só ligar porque tem coisa na vida que o dinheiro não compra. Eu também acho. Também acho. E aí? A porra fase da luz, porra na hora. Mas não tem coisas na vida que o dinheiro não paga? Só que a senhora aí esqueceu de pagar a conta de luz. Tá vendo? Perdeça. Olha aí, gente. Querem assistir lá em casa? Sim. Eu tenho luz. Ah, tá bom. 20 reais. Você entrou com a vela na alma pra você que fosse o despacho. Ah, que beijosa. Mas não tem problema, não. Porque tem coisa que a gente não precisa de luz e nem precisa apagar. Mergulhar na piscina. Oi? Vamos botar uma batalha na piscina. Pai! 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 Não, não! Olha aqui. Eu botei o bar lá. Não tem ninguém lá dentro daquele bar. Nossa, mãe. O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe. É aqui, mãe. Eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros! Mocê, tá te chamando. Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa. Eu tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome. Mas eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Ih, ma raia, não me deseja. O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão. Se não subiriste na casa da montanha, se não veste na montanha de Maomé, por que não foi achar a montanha? Porque se não subir a grama, Mateus, versículo 7. É bom, mãe, tu ia se acostumar, né, que artista que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre foi uma cuca. Ai, parou a tia Anastácia. E o pior que parece. Tá rindo de fiel, Emília. Oi, Saramores. Oi, Saramores. Eu não falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael, mamãe poderosa aqui. O meu irmão, Marraio. Porra, não quero. E tem também a minha irmã. Fica me sacaneando mesmo, será que eu te jogo água quente que tu vira canjo? Olha aqui. E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos. Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Ai, Marraia. Marraia tá porno gato. Mas é sério mesmo. Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, pra boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui, respeito e meu espaço, tá? Tá. Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom. Ô, Brice, o que tem de comer aí? Picadinho de ervas. Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá. Nossa, uma delícia cremosa, mãe. Aí, a Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Eu não acho. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo. Faz bastante gracinha, porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho os pessoal até comem, que tu inteirinha, nego, corre. Que isso? Ai. Comediante agora. Será que eu já tive uma ideia? Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou? Brice, nem a cozinheira. Ah! Eu acho o máximo, Carlos. Eu acho que eu vou fazer meu nome, hein? Opa, falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Eu vou pular aqui. Eu vou avisar o grupo que eu serei o responsável pela colher de pau dos garçons. Eu vou ser responsável pela chuleta pra saber se ela vai estar passada ou se ela vai estar no pó. Olha, 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 olha aqui, olha aqui, a Sarah vai ser a garota de programa. O que é isso? É a garota de pão pra grão. Do quê, mãe? Você o quê? Garota de pão. Pão? Pão grão. Ah, tá com problema de dicção, mãe. Tá. Não, só o que eu posso fazer, eu posso divulgar, né? Isso, é o que eu queria dizer. Até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha, jamais. Jamais, jamais. Não aceito, não. A minha quentinha, eu vou te falar, é uma quentinha. Ela é, porque geralmente tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha, né? Ihhh. Barraco. Não, geralmente bota a mão na minha quentona. Vai dar briga, só uma chota. Eu tô bagunça. Eu tô bagunça, bagunça. Vai me bater. Vai me bater. Vamos, parou. Vamos, parou. Tô mal. Ih, se cagou inteira. Eu tô vendo. Nossa, porra. Tá cagada, eu tô em 70. A sorte que eu tô com gás é que eu me peidei. Ai! Se não, ficava travado aqui dentro de mim. Olha aqui. Você vai fazer o vídeo lá. Tu faz o vídeo da tua irmã. Eu vou fazer, tá. Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bem autêntica. É, tô autêntica, não. Tô autêntica, tá sempre levando carinho. Vai. Você é minha mãe, tá? Tá, por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom. Então, vamos lá. A ação gravando. Oi, Sara Amores. Tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa, pare agora. Acabou de achar. Temos todos os tipos de comida. Temos vaca tolada. Coja de garinha. Tem o quê? Coja de garinha. Garinha, tua garinha. Cala a boca, Brito. Boca! E se você vai se perguntar assim, será que eu recebo em casa? Sim, porque entregamos a domicílio. Ô, Sara Jones! Nossa, que grita. Ô, Marroia, hein? Caramba, para de gritar. Eu tava fazendo uma live. Ah, eu tava fazendo uma live, bonitona. Teu trabalho é moreza, né, Sara? Aham. Eu tô aqui o dia inteiro aqui fazendo as comidas. Vou fazer live também para divulgar. Tu não vai divulgar, né? Quer afastar os clientes? As quentinhas estão prontas. Se demorar, vai esfriar. Cadê a Marraia, mãe? Ô, Marraia! Caraca, meu irmão, que estresse. Dá para diminuir o decibel aí da subwoofer? Desliga! É, ela subfona aqui é uma chubacona. Eu não preguei o olho a noite inteira, brother. É, em compensação, ficou pregando outras coisas. É, preguei o martelinho a noite inteira. Eu sei, eu sei. Então você guarda o seu martelinho, tá bom? Martelinho do Thor. Ah! Arrasa lá, brother. Vamos. Bora bater meta. Olha aqui. Meta-se com a sua vida. Estou meio diante. Arrasou. A gente não dava nada para ela. É o celular. Celular da mãe. Ah, já deve ser os clientes. Quem é? Arrasei no vídeo, deixa eu ver. Olha aqui. Tá aqui isso? Número privado. Sabe por quê? É privado. Atende, mãe. Mãe, atende. Pode ser cliente. Pode ser cliente. Claro, pode. Alô, quentinha para tudo dentro? Disque 1 para tudo dentro. Disque 2, se for só o carbo. Disque 3, para falar com a sensorista, a Maicon. Isso aí é você. Deixa eu atender, porque eu tenho a dinâmica do atendimento. Eu tô falando. Sério. Hallelujah! Qual foi? Já te peguei, hein, brother? Gostosa pra caraca. Vai trabalhar, não? Com esses mamilos caídos de fora aí? Ninguém quer ver isso aí, não, panacho. Quem quer comprar, hein? Nojo, velho. Qual foi? Tô sabendo que tá rolando aqui, o mercado paralelo. Que negócio é esse, Marraia? Se é paralelo, não tá na tua tangente. Então segue reto. Isso aqui não tá cheirando bem, não, velho. Isso aqui é essa piscina. Já falei pra mãe, deixa a Jussara lá que tá com problema de... Falei pra ela, tá vindo o bacalhau da Noruega aqui nessa piscina. Vamos parar com essa enrolação. Eu quero saber o que é que tá pegando aqui. Aí, ó, chegou meu mototáxi que eu tenho que ir, que eu tenho que distribuir os currículos. Com essa mochila desse tamanho? É que eu tenho muita experiência, brother. Para. Tu vai entrar nessa, para. A Marraia tá entregando Quentinha que a graça tá vendendo. Tu ainda não percebeu. Como é que é, Quentinha? Não, eu vou saber disso e agora. Pra. Pra. O que faz, por favor? Entra! É, porra, grita, velho. Entra logo. Que dinheiro é... Tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo, sabe como é que é. Eu vou deixar todo pra caraca. Quer dizer que tá todo mundo ocupado aqui. Para. Estão vendendo Quentinha pra fora, né? Não. Quem tá vendendo? Não. Sim, sim. Olha, para. Não, realmente... Não, você sabe que eu sou uma mulher que não gosto de ficar em negócio de papinho de mentira. Hum. Tá assim, não estou mentindo. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Dá uma tapa pra ver se volta a minha voz. Voltou. Bom, na verdade, quem foi que te falou a sua agineira? Teu marido. Asno. Asno. Ó, olha. Não vai atender, não? Deixa eu... É... Eu não vou ter de estar conversando. Vai atender pra quê? Atende! É... Sequestralão, por quê? Atende! Ih, sequestrador tá nervoso. Ah, tô nervosa. Calma, mãe. Calma. Ai, vou aproveitar pra me dar prazer. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, eu tô muito nervosa. Para, mãe. É só uma nervosa. Ai, eu tô tudo nervosa. Alô, é da Quentinha? Queria fazer um pedido? É, tá engano. Acabou. Tá vendo? Tá aí a prova. É, não, mas não há prova nenhuma, não. Quero nem saber. Se quiser continuar com as tendas, tem que pagar todos os impostos, tá? O que é isso? Ah, Pará, gente, você tá tão lindo. É cheiroso. Tá mesmo. Tinha sentido fazer um cheirinho de manjá. Olha aqui, Pará. A gente não quer elaborar com dinheiro, mas que a gente tá abrindo agora um negócio que tá sem capital de giro. Posso sair? Paga o cheiro? Acho que é pra mim, né? Capital eu não tenho, mas tô trabalhando no giro. Se tu quiser, eu dou uma rodopiada aqui só pra te dar prazer. Tu quer? Passou ele a palma. Quer parar? Dá uma aliviada, cara. Se você quiser, eu te dou uma aliviada também. E se você quiser, eu deixo você provar da minha quentinha. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Eu...